A gente aí vai fazer um final, gente. Atenção, muita atenção. Estou pregando com a atenção. Bem, ela pediu que falasse alguma coisa com relação ao curso e a professora, né, Belinda? Eu ia permitir, eu pedia a vocês uma permissão pra fazer uma observação. Porque o que mais impressionou em você, Belinda, foi a sua forma que você colocou as suas palavras, a sua fala, fazendo com que a gente refletisse sobre as mais variadas questões, principalmente, lógico, é claro, a política da saúde. Foi assim, você entregou as suas palavras de uma forma simples, uma linguagem simples, uma linguagem sutil, mas, sobretudo, uma linguagem objetiva. Acredite, viu? você fez com um cunhado de farinha seca e uma paçoca maravilhosa. Mas eu não acho que... Porque pra mim, eu considero farinha seca. Quando eu vinha aquela, aquele monte de coisa, meu Deus, quanta farinha seca? Aí eu vim, você fez com uma paçoca maravilhosa. Agora, se você fizer o seguinte... eu quero que você tenha a mais abençoada certeza que você não passou por aqui não. Você deixou plantado uma cimenta na cabeça de cada um de nós. Tenha a certeza disso. se não vier a florescer, aí você já não tem mais influência. Porque cabe a cada um de nós um empenho para que isso venha a florescer. Certo? E por tudo isso que você fez por nós, pela duma de conhecimentos que você trouxe, eu só tenho a dizer o meu nome e de todos que estão aqui. Muito obrigada, professora. Obrigada.